Oração da manhã e para todo dia 25 de julho de 2023, terça-feira, oração de São Miguel Arcanjo para sua proteção espiritual e de seus entes queridos, amém. Queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Vamos saudar esta bela manhã de mais um dia que o Senhor nos concede. Iniciar o nosso dia orando nos coloque em uma sintonia de amor e gratidão. Nossa frase do dia é, e se quisermos progredir não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova, de Mahatma Gandhi. Assim, devemos buscar renovação de atitudes mentais, cada vez mais positivas para alcançarmos nossos objetivos. Vamos agora fechar nossos olhos e pensar em todos os motivos que temos para agradecer a Deus, o alimento que nos sacia, o teto que nos protege, nossa família, amigos e trabalho. Desta forma conseguimos olhar com mais leveza e força para vencer todos os problemas que possam surgir, amém. Vem lá para agradecer todos os problemas que nos conhecem. Vem lá, vem lá para agradecer todos os problemas que nos conhecem. Vem lá. Vem lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 oportunidades e vitórias, em todos os aspectos de minha vida e da vida de meus afetos. Assim é, e assim será. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja, amém. Bênção para a proteção espiritual Senhor Deus, te apresentamos aqui todos as irmãs e irmãos que oram conosco. Sabemos que o céu e a terra passarão, mas tua palavra não passará. Assim, pedimos por intercessão de São Miguel Arcanjo, que vosso verbo se manifeste em nosso favor, protegendo a cada um de nós, nossa vida espiritual, material, nossos familiares e entes queridos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.